Os tipos climáticos brasileiros. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre o clima equatorial, subtropical, tropical, tropical atlântico, tropical de atitude e semiárido. Vamos lá? O equatorial é típico da região norte. Esse clima apresenta altos índices térmicos e pluviométricos. O que seria pluviométricos? Pluviométricos quer dizer que durante o ano existe uma ocorrência de chuvas muito grande. As temperaturas médias anuais são bastante elevadas e pode haver variações nos lugares onde as altitudes são maiores. Nota-se a atuação de três sistemas atmosféricos no controle desse tipo climático. As massas atlântica e equatorial continental e também a zona de convergência intertropical. A influência desses sistemas é observada em grande parte do Brasil, particularmente durante o verão. O subtropical é encontrado ao sul do Trópico de Capricórnio. Esse clima tem estações bem definidas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No inverno, é caracterizado por ondas de frio por conta da influência da massa polar. Durante o verão, graças à intervenção das massas tropicais atlântica e equatorial continental, ocorre a formação de chuvas nessa região. Pequenos períodos de estiagem podem ocorrer sobre a ação da massa tropical continental. Tropical. O clima tropical típico é identificado por duas estações bem definidas. Verão quente e chuvoso e inverno, com temperaturas amenas e baixo índio pluviométrico. As temperaturas são ligeiramente inferiores às registradas no clima equatorial. Esse tipo climático ainda tem três subtipos. Tropical atlântico apresenta temperaturas elevadas no decorrer do ano e chuvas bem distribuídas. Tropical de altitude é caracterizado pelo índice pluviométrico com geadas esporádicas, além disso tem suas temperaturas amenizadas pela altitude. E o semiárido, representado por temperaturas elevadas durante todo o ano e chuvas irregulares que podem produzir longos períodos de estiagem. Esses são os tipos climáticos brasileiros. Se você entendeu e se não entendeu, volta e escuta tudo de novo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e claro, deixa aqui o seu like. E aí Tchau.